Pessoal, então vamos lá, esse NH380, ano 2000, muita gente me perguntou se o caminhão está funcionando Nós vamos dar uma partida nele aqui para vocês verem Aqui mostrar um pouquinho do motor para vocês Está bonito, está alinhado, precisa só de um dono e de detalhes Então vamos fazer funcionar ele para vocês escutarem o ronco do bicho Entrando pelo passageiro aqui que o porta do motorista está travado Então vamos lá Vai você, põe ela Vai, põe ela Vai bombar o acelerador, esse não afirma Tá Aí, essa é para você que estava perguntando se o caminhão está funcionando Vou botar um sprayzinho ali, o caminhão estava parado Está funcionando E o ronco dele está bonito Caminhão com detalhe para fazer Se você, se você é a primeira vez que está vendo esse vídeo aqui e sabendo esse caminhão Esse caminhão está para 75 mil, ele é ano 2000 Caminhão com um ótimo valor, valor de repasse Então está aí Às vezes você quer um caminhão para fazer uma reforma ou até mesmo para trabalhar Só arrumar algumas coisinhas que tem e vai arrumando com o tempo Aí, bichão, vamos ver se fica na lenta E aí, bichão, vamos ver se fica na lenta E aí, bichão, vamos ver se fica na lenta E aí, bichão, não estou acelerando nada Mas quer que eu deixe ligado ele? Ele vai desligar? É, eu vou deixar ele na lenta Só ele vai falhando na lenta Tá Aí, meus amigos Funcionando, bichão Um pouquinho falhando Aí está aí, para quem queria ouvir o ronco do bicho Beleza? Se tiver interesse nesse caminhão, o contato está na descrição do vídeo aí Ou na tela É só entrar em contato com o Bruno Beleza?